Fala, Miraculous! Como vocês podem ver, a minha voz está assim porque eu estou igual a Chiki! Descontrolada! Com fome de mundo, Miraculous! Eu sou fome da criação! Ai, gente! Finalmente, eu vou poder digerir esse prato cheio que foi o episódio Querida Família. Então, vamos matar nossa vontade e degustar o que aconteceu e o que vai acontecer, né? Mas antes, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal, beleza? Vocês repararam que esse episódio é daquela cena que a gente deu um spoilerzinho no Miraculous Day. E se antes já tinha sido incrível visualizar a cena com a ilustração da Isabela, agora foi muito maneiro ver o que realmente aconteceu e entender melhor o contexto, as causas e consequências. E para comentar sobre tudo isso que aconteceu, eu tive uma ideia meio maluca e o Globo me trupou de fazermos uma super roleta temática para nos guiar nesse programa. E aí, vamos ver qual vai ser o primeiro tema? Um, dois, três... Roda a roleta! Coroa, boa, boa! Isso me lembra que esse episódio se passa no Dia de Reis. E assim, eu gosto quando a gente aprende aqui, né? As tradições de outros lugares, mas eu não sabia que a França tinha isso. Marinette, Marinette, que cheiro é esse? Hum, é galete. É uma torta folhada. Todo ano no Dia de Reis, na mesma hora, quem achar o brinde na fatia usa uma coroa de papel. Aqui no Brasil, a gente tem a folia de reis, que rola uns cortejos com músicas, mas não tem galete, não. Oh! Não, e eu achei muito louco esse descontrole da Tiki passar para a Ladybug. E eu nunca ia imaginar que ela tão certinha, né? Ela ia pegar a galete do André Bourgeois, para vocês verem que quando bate a fome, até os heróis se revelam, viu? Oh, finalmente comprei algumas! Eu consegui! Oh, minhas galetes! Não! E eu tô percebendo aqui, né, que a gente tá falando de comida, 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 mas o símbolo lá era de coroa. Mas assim, acontece, né? Então, vamos para o próximo tema. Roda a roleta! Hum, coames! Eles tiveram muito destaque nesse episódio. Como todos eles viram o que tava acontecendo com a Tiki e, inclusive, alertaram a Marinette do problema, eu fiquei aqui pensando. E se outros coames perdessem o controle? O que será que o Plague faria, por exemplo? Por acaso, lembra do sumiço de Atlântida? Eu tinha comido queijo demais. E a torre inclinada de Pisa? Eu não vi! Ou os dinossauros! Ah, é, tá bom. Dessa vez eu passei da conta. Mas eu era novinho. Eu acho, né, que ele é meio mal-humorado, rabugento. Ele ia usar o poder da destruição para acabar com as normas sociais. Então, não ia precisar mais socializar, nem responder mensagem. Imagina só, ele ia ficar no quartinho dele comendo queijo o dia inteiro. E pra que esquentar com as garotas quando você podia estar curtindo isso? Já a Trix, ela é bem vaidosa, né? Então eu acho que ela ia usar o poder da ilusão dela para conseguir as melhores mates e as melhores roupas do mundo. Como se a minha ajuda não bastasse para proteger Paris? Assim é bem mais prudente, Trix. A Pollen é super devota da sua rainha, independente de quem seja, né? Coisa de abelha. Mas eu acho que ela ia usar o poder dela para poder conseguir tudo o que a portadora quisesse. No caso atual, a Zoe. As suas ordens, minha rainha. E aí, vamos para o próximo tema? Roda a boleta! Um Akuma. E não é qualquer Akuma, não. É um ainda mais poderoso, né? Pelo jeito, não é só a Ladybug que pode evoluir seus poderes. Ela conseguiu criar o talismã mágico, mas o Shadow Ross conseguiu transmitir mais poderes para o seu Akuma. Oi, agora, meu Mega-Kuma. E mais uma vez, mergulhe esta família na escuridão. Será que a Ladybug vai conseguir melhorar o talismã mágico? Ou criar outra forma de proteção para evitar akumatizações? E nós vimos pela primeira vez a mãe da Marinette, a Sabine, de vilã, a Killing. E assim, a gente sabe que o tio Zag não é muito bom com esse negócio de seguir a ordem dos episódios. Então eu acho que essa não foi a primeira akumatização dela. Foi a primeira que a gente viu. Eles não vão controlar sua vida. Mas antes da gente continuar falando dos vilões akumatizados, assim, eu vi na roleta que tem uma moto desenhada. E eu vou trapacear só um pouquinho, porque eu quero falar logo do motivo da discórdia que levou à akumatização da família do Peng Scheng. 1.800 cilindradas, dois cilindros, 0 a 300 km por hora em 5 segundos. Depois da leitura da cena inédita no Miraculous Day, a gente ficou se perguntando o que teria feito toda a família do Peng Scheng ser akumatizada. A gente até pensou, de repente, o Tom e a Sabine tivessem brigado, ou então eles tivessem queimado um pão na padaria, mas a gente nem imaginava que seria por causa da confusão com a Gina. A Sabine normalmente é bem tranquila, né? E mesmo nesse episódio, ela era mais equilibrada dos quatro. Eu acho que foi essa tranquilidade, esse equilíbrio, que ajudaram ela a demorar para ser akumatizada. E eu achei legal ela falando para a Mari que era ela quem deveria decidir. Só quem sabe do que a Marinette precisa é a própria Marinette. Mas eu fiquei pensando, gente, a Mari já é atrapalhada a pé. Imagina de moto. Aí vai que um dia ela está lá andando de moto e, de repente, o Adrian passa. Aí ela olha, fica nervosa e, pum, causa um acidente. Não, não, melhor nem pensar. A Emily! Ó, esse tema eu estava esperando muito porque é raro ela aparecer, né? E é sempre impactante ver ela naquela cápsula. Ainda mais depois de ouvir o Gabriel Agreste falar que queria o Miraculous da Criação e da Destruição para destruir esse mundo e criar um outro onde eles não ficassem mais separados. Emily, minha rainha, a Ladybug e o Cat Noir escaparam de mim outra vez. Mas nunca vou desistir. Vou conseguir os Miraculous deles. Graças às forças da destruição e da criação, eu vou destruir esse mundo que tirou você de nós. E vou construir um novo onde nunca mais vamos nos separar. E isso de construir outro mundo é a maior doideira, né? Imagina só os nossos heróis em outro cenário, sem ser Paris, nem Xangai, nem Nova York, em outro planeta, com os heróizinhos ETs também. Gente, que doideira. Mas eu acho que só ia valer a pena se todos os nossos amados personagens estivessem lá. Mas aí vai sair cara essa viagem espacial, né? Mas enfim, enquanto estamos neste planeta, vamos para o próximo tema. Roda a roleta! Coração! O amor está no ar! E o grande chip desse episódio foi Lady Noir! Um de nossos heróis viraram rei e rainha. Já que eu sou o rei, quer ser minha rainha, Ladybug? Com prazer, gatinho. Tradição é tradição. Zerou! E eu já fiquei aqui imaginando o casamento real, gente. Igual o príncipe Harry. E a rainha da Inglaterra ia lá abençoar essa união e tudo. E eu tenho certeza que ela chipa Lady Noir também. Que esse reinado continue e se fortaleça. E pra você expressar a sua admiração pela realeza e por mim, já deixa seu like e se inscreve no canal. Como vocês puderam ver, a nossa roleta já está completa. O que significa que o nosso Mundo Miraculous de hoje está acabando. Mas já já eu estou de volta. Tem muito episódio novo pra gente comentar. Até a próxima, Miraculous! Tchau, tchau! Tchau!